Você que faz a travessia Salvador e Taparica, hein? O ferribote Zumbi dos Palmares vai passar por uma manutenção obrigatória já a partir de hoje. Ou seja, apenas quatro embarcações vão fazer a travessia durante essa semana. Essa inspeção faz parte de procedimentos regulares para garantir a segurança e também a conformidade com as normas de navegação. Nesse período estarão operando quatro ferres, Ivete Sangalo, Pinheiro, Maria Betânia e o Rio Paraguaçu. A previsão é de que essa vistoria seja concluída lá no dia 26, na sexta-feira. Portanto, a gente deve ter uma semana aí com mais fila no sistema ferribote. A gente tem mostrado dia a dia, agora é verão, muita gente indo para a ilha. Então, o movimento está intenso, mas essa vistoria seria obrigatória nesse momento, hein? Então, essa semana teremos uma demanda ainda maior. A expectativa é que na sexta-feira volte a operar normalmente os cinco ferres.